As Nações Unidas estão acompanhando com preocupação a situação na Venezuela. O secretário-geral da ONU disse que governo e oposição precisam negociar urgentemente. Da ONU News, Laura Gelbert tem os detalhes. Antônio Guterres está convencido de que o único caminho é uma solução política. O chefe da ONU pediu para os venezuelanos tomarem todas as medidas possíveis para evitar mais violência e mortes e encontrem caminhos para um diálogo político. Já o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Zeyd al-Russein, disse que está profundamente preocupado com a detenção dos líderes da oposição Leopoldo Lopes e Antônio Ledzema, que estavam em prisão domiciliar. Da ONU News em Nova Iorque, Laura Gelbert para o Globo Notícias Américas.